Olá meu amigo internauta que acompanha o Ceará Acontece, hoje eu vou trazer aqui uma dica sobre a emissão do CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, no estado do Ceará. Eu acredito também que aí no seu estado não seja tão difícil, então eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar e assim fazer o procedimento. Observe o vídeo que eu vou deixar aqui explicadinho de como acessar, não tem dificuldade nenhuma de você solicitar a segunda via do documento do seu veículo, não tem dificuldade alguma, inclusive para você fazer agendamento, para tirar a sua CNH, tanto sendo a primeira, como renovação, está tudo hoje de forma eletrônica, é só você fazer com calma, sem precisar se deslocar até o Detran, antes de agendar, sem precisar ir ao Alain House ou pedir águia do amigo, você em casa, no seu celular, se você baixar o aplicativo do Detran da sua cidade, também é fácil, é só fazer tudo com calma. No computador, melhor ainda. Então, segue a dica aí que eu vou deixar aqui para você e preste atenção que é muito fácil você emitir o seu CRLV, que é o Certificado de Licenciamento do seu veículo. Tá certo? Então vamos lá, segue a dica aí, vou passar para você. Então, pessoal, você vai aqui no site do Detran, eu vou deixar aí o link na descrição, para você acessar, você vai aqui em serviços, dá um clique, vai te levar aqui para esse leque de opções, você pode observar aqui, habilitação, transferência, dívida ativa, leilão, processos e logo aqui na lateral esquerda, tem as outras opções de serviços e taxa, então você seleciona aquela desejada. No caso aqui, nós vamos estar emitindo o CRLV digital, não é isso? Mas aqui, você pode verificar, tem um leque de opções de serviços disponibilizados pelo Detran, tudo de forma online. Dúvida, como eu disse, não tem nada difícil hoje. Se você se colocar a fazer, você mesmo consegue. Aqui você pode emitir taxa de licenciamento, você pode emitir taxa de IPVA, pode fazer agendamento, mas vamos aqui para o que nos interessa hoje, que é a emissão do CRLV digital. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui as dicas. É só clicar aqui, nesta opção, colocar a placa do seu veículo. Logo embaixo, você coloca o chassi ou RENAVAN. Entretanto, para ser mais fácil, melhor colocar o RENAVAN, porque o chassi tem muito mais números. E aqui, para evitar robôs, ele te dá sempre uma dica. Coloca figuras aqui em cima, explicando direitinho. E você lê, e aí vai marcando os objetos que são idênticos ou semelhantes ao que tem lá na primeira figura. Vai só marcando. E se por acaso você clicar aqui e não der certo, marca novamente. Às vezes a gente não consegue identificar, às vezes não consegue marcar todos os objetos. Aqui, eu marcando novamente. Marquei. E vou lá, ó, entrar. Ó, deu ok, ó. Certinho aqui. E é só seguir o próximo passo. Agora é só aqui confirmar, ó. Vamos lá. Faça aí também. Carregou para uma outra aba. Tudo com paciência, pessoal. Que dá certinho. Pronto. Veio para cá. O que é que nós estamos querendo aqui? Além desses outros, ó. Seleque de opções. Ó, como consultar multo e tal. Não é isso que nós queremos, né, gente? Então, está bem ali, ó. Então, nós vamos aqui. C-R-V. Vai amostra aqui, ó. Vai pedir que você coloque o número do C-R-V, mas que hoje, aqui, como é o antigo, está aparecendo C-R-V, mas atualmente o nome é C-L-V. Aqui te mostra o número, ó. Lá em cima, é marcado de vermelho. E mostra também o código de segurança. Aí é só você digitar. E vai seguir no passo. Olha, veja aqui as informações aqui embaixo, ó. Que por acaso você não tenha esse número que é do código de segurança, basta colocar um zero e dar prosseguimento. Só o zero e dar prosseguimento. Só lembrando que aqui nós estamos mostrando um modelo de documento de veículo, rede de veículo ainda antigo. O novo não tem muita diferença, gente. É só colocar o número C-R-V e o código de segurança também, que vai estar lá no seu documento. Só lembrando que este número, esses dois, estão disponíveis apenas no documento de transferência. Aí clicou aqui, marcou os objetos e é só validar que ele vai gerar o seu documento e depois vai pedir pra imprimir. E vamos lá, fazer mais um testezinho aqui. Digitou o número do C-R-V, digitou o código de segurança, validou, pronto. Está aqui. Está aqui o simbolozinho da impressora, aonde você só vai dar um clique, vai abrir uma janela e vai imprimir o documento do seu veículo. Aí está aqui, fez o download, está aqui o documento, que é justamente o certificado de licenciamento de veículo. Já foi gerado, depois que você gerar e ferrou o download, você consultou o que já está aí no seu computador ou no seu celular. É só você colocar pra imprimir. E pronto. É isso aí. Feito o serviço. Se gostou aqui do vídeo, deixe seu comentário, colabora, porque o teu comentário aqui vai ajudar muito, fazer com que outras pessoas também venham aqui e recebam essas dicas. Dá aquele like, se inscreva, colabora com o Ceará, com o teste. Também vai lá nas outras playlists e vê outras dicas como reset de impressora, algumas manhazinhas que tem no computador, também que eu coloco pra resolver. É bem facinho. Valeu. Segue aí o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.